Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas mudando um pouco do foco dessa questão política, e os planos de saúde? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante assim pro brasileiro. É uma questão do mundo inteiro, né? Porque tá cada vez mais caro ter plano de saúde, né? E é cada vez mais difícil ser um bom plano de saúde também, né? Como que você vê, você enxerga isso? Você acha que existe um negócio dos planos de saúde cooptarem o SUS e se aproveitarem do SUS pra si? Tipo, pra render? Tem de tudo nisso daí. O Brasil não tinha lei nenhuma. Aí fizeram uma lei em 1998, Lei dos Planos de Saúde. E ali eles definiram uma fórmula que é assim. São sete faixas etárias. 0 a 10, 10 a 20, ou seja, até 70 anos. Aí eles botaram assim na lei, ó, você tem um reajuste de 10 em 10 anos que é pela idade. E no intervalo dos 10 anos o custo, a variação, a inflação. Aquilo que eu tava falando pra vocês lá atrás, 38 bilhões de idosos é tudo em dólar. Saúde tudo em dólar. Então, o reajuste durante os 10 anos já é alto. E de faixa etária é muito mais alto. E o idoso que tá aqui, eles não podem ser sete vezes mais caro do que a primeira faixa etária, o 0 a 10. O que o plano faz? Ele bota bem caro pra criança, pra poder dar sete vezes pra aumentar o do idoso. Entendi. Pra ver se o idoso sai. Essa lógica de você aumentar muito a partir dos 65 anos de idade, que é quando você cai a renda, o cara não tá mais tá trabalhando, já tá trabalhando na aposentadoria. Ele tem uma queda da renda dele na família dele. E o aumento do plano de saúde faz assim, vira uma boca de jacaré que engole ele, ele sai do plano. Pode crer. Então, a lei tá feita de um jeito que ela, ele usa aquilo dos 20 aos 50 anos, normalmente criança, parto da mulher e tal. E quando começa a vir o risco da conta cara, que é quando o cara infarta, quando o cara tem câncer, essa conta que é caríssima, a regra do plano de saúde vai empurrando o idoso pra fora. Entendi. Aí eles caem dentro do SUS com as contas mais altas. Entendi. Em vez da gente trabalhar com uma carteira de plano de saúde que fosse a idade média, vamos supor que a gente pegasse o Brasil inteiro, entre o mais jovem e o mais velho do Brasil, a população inteira, quantos anos tem o Brasil? Se o Brasil fosse uma pessoa, o Brasil tem 41 anos. Esse é o dado real? Real. Beleza. A Itália tem 60 e poucos anos. Caralho. Interessante. Isso é bom até para a gente ter opção, né? Sim. É, mas nós temos uma janelinha, porque lá na frente nós vamos ter 60, porque nós estamos envelhecendo. Pode crer. Então, a gente precisa entender que esse envelhecer é uma janela de oportunidade pra gente arrumar as coisas. E o plano de saúde vai ter que debruçar sobre como é a fórmula desse plano. Ou a gente vai trabalhar por idade média, pra gente poder ter previsibilidade e diluir esse custo pra todo mundo. Ou a gente vai ficar com esse plano cada vez mais caro. E é ruim pro próprio plano de saúde, porque vai fazendo uma coisa chamada seleção negativa. Ah, eu sou casado, tenho minha mulher e tenho dois filhos. Pô, não tenho renda pra pagar pra quatro. Eu sou homem e tal. Eu vou tirar eu do plano. E desses dois meninos, aquele dali é meio asmático. Ele dá... Tá dando problema. Tá dando problema. Esse mantém com a mãe. Entendi. Esse daqui que joga bola, mas não quer dizer... Não, esse aqui eu vou correr o risco. Você começa a fazer uma coisa chamada seleção negativa. Você começa a colocar no plano quem efetivamente tem algum problema que o cara fala, não, é melhor eu pagar o plano do que eu ter que arcar toda hora com o custo. E ele passa a assumir o risco daquilo que, entre aspas, seria, na visão dele, o saudável. E na visão do plano, o que seria que comporia a saúde financeira do plano? Do plano, pra poder diluir o risco. Então, ele tá fazendo uma seleção negativa. Ele tá ficando com a sinistralidade, quer dizer, a quantidade de utilização cada vez maior. É um cachorro correndo atrás do rabo. E essa conta não vai acabar nunca. Enquanto a gente não sentar e falar, para, nós precisamos fazer uma fórmula de um jeito que ela seja diluída por todos, entre os mais jovens, e organizar pra que tenha mais concorrência nesse setor, pra ver se dessa concorrência a gente consiga sair dessa inércia. E de que forma a gente faz essa mudança? É uma lei? É um congresso? É uma emenda constitucional? Não, não, ela é lei. Lei não é constitucional. A constituição só fala, olha, existe o SUS e existe um sistema de saúde complementar, que vai ter as suas regras definidas por lei. Entendi. Aí tem lá a lei geral dos planos de saúde, que é de 1998. Na época, o Serra, aliás, aqui, vai aqui, meus bons fluidos, meus bons pensamentos, eu tava vindo pra cá, pareceu lá que o Serra internou com o Covid, o Serra, um ex-ministro da saúde. Então, vai aqui um axé aí. Ou melhoras, né? Melhoras. Mas foi da lavra dele, quando eu era ministro, essa lei dos planos de saúde. Só que de 1998 pra cá, nós temos 30 e poucos anos, já tá na hora da gente ver o que essa lei trouxe de bom, o que não trouxe, e aprimorar. Fizeram uma agência, a agência não funciona bem, tem muito ruído com o consumidor. Toda hora, o cara fala, o plano não autoriza, o médico briga, o cara tá interferindo. Então, tava na hora, agora, com 30 anos da mesma lei vigente, vai ter que apertar os parafusos ali. Mas, quando você fala assim, qual o problema central, é a regra que fizeram no Brasil pra você fazer por de 10 em 10 anos o reajuste. Entendi. E penalizar pesadamente a sua mãe e o seu pai, quando eles chegam com 60 anos, que é a última chance deles reajustarem. Aí, a raquetada é muito forte. Entendi. Aí, o pessoal se aposenta aos 65 anos, a renda do aposentado cai. E o plano de saúde sobe, 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 engole o salário. Se o SUS fosse muito bom num universo paralelo das utopias, a gente não precisaria dos planos de saúde privados, né? Não. É igual a escola pública. Sim. Você não teria. Por que você matricular um filho numa escola privada, se a escola pública tivesse um desempenho superior à escola privada? É, com certeza. Os meninos aí, quando vão pra fora do Brasil, eu fui pros Estados Unidos, ninguém estuda lá em escola particular. O cara que estuda em escola particular, o pessoal olha e fala, pô, você tem algum problema? Você precisa ir na escola particular porque você deve ter algum... Uma deficiência específica. É, algum problema. Tem que ser acolhida. Porque é todo mundo na escola pública. A faculdade lá é paga. Mas do prézinho, lá do ensino fundamental, lá de baixo, até o ensino médio, ela é pública e de alta qualidade, bancada pelo Estado fortemente pra dar chance de todo mundo chegar à Harvard, aquelas universidades dele. Só que sua família olha e fala, cara, eu vou suar minha camisa que eu vou fazer uma poupança porque um dia ele vai entrar numa faculdade. E vai ser caro. E vai ser caro. Mas se ele for um cara nerd e tal, tem muita faculdade que dá bolsa também. Sim, e outro mercado de trabalho pode só sugar esse cara, ele não precisa ir pra universidade. Se ele tem uma base muito boa, ele consegue empreender e tal. Eu fiz, uma vez eu fiz um curso lá em Harvard. Aí eu perguntei pros caras, eu falei, vem cá, como é que faz pra estudar aqui? Eu tenho que tirar 10 em tudo? Porque eu falei, deve ser uma... Impossível. Pô, o paraíso dos nerds, né? Com o cara que fala que eu estudo em Harvard, você já olha pra ele e fala assim, cara... Pô... Caralho, o cara tá em Harvard. Aí tem valor agregado, né? Aí o cara falou, não, aqui é o seguinte. Tem o lance da prova. Todo mundo que tira de 8 pra cima passou. Aí o resto é análise do currículo e entrevista. Então a gente olha lá e vê que esse moleque tem, sei lá, tirou 8,2. Mas, cara, ele é de uma região que precisa... Esse é um menino bom, esse é um menino que faz voluntariado, é um menino que saiu bem nisso. Ele sabe que ele não pode colocar só os caras que tiraram nota 10. Porque senão não dá caldo. Os caras ficam só entre eles. Que o que dá o crescimento é a... A diversidade ali. A diversidade. Eu achei aquilo muito interessante, a maneira. Não é uma coisa só a nota, como a gente faz aqui. É um conjunto. Tanto que eles... E o cara que é muito rico, eles têm lá. Se você chegar lá com o seu filho, vocês estão aqui com o programa, tá indo bem, casa boa, estúdio bom. Você vai chegar lá em Harvard e vai falar, eu quero fazer uma doação pra sua universidade de um milhão de dólares. Mas eu gostaria que o meu filho... Estudasse. Estudasse aqui. Ele gosta de fazer... Vai lá, engenharia, alguma coisa. Se ele tiver, lógico, os mínimos, os afazeres lá, isso é levado em conta também, porque eles sabem que eles precisam financiar aquilo. Existe o valor médio, que é feito por aquele cara da classe média. E eles pagam bolsa, dão moradia, às vezes pagam salário pra um cara que eles trazem da África pra estudar lá. Não, pode estudar aqui em Rápido, que esse cara é bom. Então eu acho que assim, no Brasil é uma coisa que a gente inverte. Então a gente tem uma escola pública que a gente gasta muito mais com a universidade do que com o ensino fundamental, né? E fica correndo. Que é uma burrice do caralho. Que é uma burrice absurda, né? Porque aí quem acaba usando... É o cara da faculdade privada, da escola privada. É, exato. E no plano de saúde acaba acontecendo... O SUS ainda é muito bom. Porque o plano de saúde, eu costumo dizer que ele é um plano de doença, porque ele não aposta nada em prevenção. Sim. Zero. Você viu um plano de saúde se preocupar se você tem diabetes, se você tá hipertensa? Você tem um cartãozinho, se eu passar mal, eu vou no hospital com esse super cartão aqui. É um plano de doença, não é um plano de saúde. Ele só se preocupa com isso na hora de tu fazer o plano, porque aí fica mais caro. Ele fica mais caro. Mas é mau negócio se você não previne. Então o plano de saúde, ele precisa... Ele é bom na parte do atendimento, que ele dá aquele conforto. Você fala, não, tô com hospital bom, tô com hotelaria boa e tal. Ele sabe como contratar os médicos pra fazer anestesia pra essas coisas. E o SUS é muito bom na prevenção. Eu acho que o SUS tem que dialogar mais com esse cara aqui da iniciativa privada pra saber como é que o SUS faz melhor a parte das cirurgias, do atendimento, da hotelaria. Isso aqui tem espaço pra esses dois mundos dialogar. E esse plano de saúde vai ter que aprender com o SUS como é que faz pra não deixar a Dona Maria ficar doente. Porque o custo, meu amigo, se a gente for só pagar a tecnologia que entra, ninguém aguenta. E agora eu deixei aqui